Iniciaremos a apresentação do nosso trabalho, intitulado Práticas de Iniciação à Docência no PIBID, aulas de reforço em preparação Olimpíada para Intinência de Matemática. Compõe esse trabalho eu, José Lopcima Júnior, professora supervisora Joerlen Aves de Souza, professora coordenadora de área do PIBID, Isabel do Socorro Lobato Beltrão, Roberto Oliveira Batista, Lanay de Souza Bezerra. Introdução. Na cidade de Parintins, realiza-se desde o ano 2005 uma Olimpíada Municipal de Matemática, destinada a alunos da educação básica. A prova é dividida em níveis. Nível 1, 6º e 7º ano, nível 2, 8º e 9º ano, nível 3, ensino médio. Nessa perspectiva, e com o objetivo de inserir os acadêmicos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, do Centro de Ensino Superiores de Parintins em Práticas Docentes, e preparar alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Suzana de Jesus Azedo, para a Olimpíada da Parintinense de Matemática. Elaboramos e executamos aulas de reforço escolar de matemática aos sábados. O objetivo desse trabalho é sobre vivenciar as práticas de iniciação à docência no PIBID de Matemática, através de aulas de reforço escolar aos alunos do 6º ano da Escola Estadual Suzana de Jesus Azedo, em preparação à Olimpíada da Parintinense de Matemática. Nosso referencial teórico, trazemos aqui que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ele é um programa do governo federal que visa incentivar os acadêmicos de licenciatura para a carreira docente. De acordo com o Decreto 7.219, de 24 de junho de 2010, são objetivos do PIBID, a formação docente, a valorização do magistério, a relação do ensino superior com a educação básica, o aluno licenciando relacionando a teoria com a prática na Escola do Ensino Básico, juntamente com a ajuda dos professores co-formadores, que são os professores que já atuam no Ensino Básico na área da Matemática. Desenvolvimento. As aulas de reforço em preparação ao UPM tiveram início em agosto de 2021 e ocorreram todos os sábados, no horário de 13h30 às 15h30. Primeiramente, elaboramos um documento informando aos pais sobre o projeto, solicitando o consentimento deles para que seus filhos participassem das aulas aos sábados. Em média, participaram das aulas 28 alunos, distribuídos em três turmas do sexto ano do Ensino Fundamental. Participaram também os outros PIBIDianos, ficando distribuídos nessas três turmas, responsáveis de administrar as aulas sob orientação da professora supervisora. Cada aluno recebeu uma lista de exercícios para que pudessem acompanhar a resolução de questões. Foram ministrados diversos conteúdos do sexto e sétimo ano nível 1, através de resoluções de problemas, como as operações fundamentais, fração, geometria e álgebra. Resultados e discussões Percebemos durante as aulas de reforço que os alunos se empenharam na aprendizagem. Porém, a maior dificuldade encontrada pelos alunos foi a relação às quatro operações, dificultando o desenvolvimento das questões elaboradas em forma de lista. Afim de que essas dificuldades possam ser amenizadas, a escola, enquanto instituição de ensino e a família, devem trabalhar juntas, vista que a família tem a função de complementar a formação dos estudantes. Logo, o reforço escolar torna-se um grande aliado do ensino, uma alternativa para um aumento do rendimento escolar do aluno, uma oportunidade de o aluno ampliar seu aprendizado, pois o reforço favorece o esclarecimento de dúvidas e conceitos ainda não dominados, superando as dificuldades de aprendizagem. Considerações finais Constatamos que o reforço escolar com o objetivo de preparar os alunos para a Olimpíada Parintenense de Matemática ou OPM serviu também para a melhoria do nível de aprendizagem, além de ser uma motivação, devido aos prêmios que a Olimpíada oferece aos alunos destaques, como medalha de ouro, prata e bronze, além de outros prêmios como celular, notebooks e outros. Portanto, essa experiência tem sido muito significativa para todos os envolvidos, uma vez que está contribuindo com a formação de cada um. E, nesse sentido, podemos afirmar que os objetivos propostos pelo PIBID estão sendo atingidos. Aqui trazemos nossas referências. Muito obrigado.